Para que dizer que a gira aqui é boa Não vale a pena confiar numa pessoa Que nos vai, que nos mete que se vai Só que vê um gajo diferente Ai, ai, ai Sou o RG, que é o PRMP Para mim as damas são todas iguais entre si Todas, todas, todas não, mas a maioria Há damas, nem mamas têm, já roda a periferia As suas famas são merecidas Se a vida fosse firme por no gráfico e que elas sejam ressuscitidas Porque elas têm a experiência, a estupidez e a vivência E para serem que a delas só lhes falta obediência São cabras, são vagas, são porcos da cabeça aos pés São tantos animais para parar um espaço na arca dizendo o bem Não são damas de respeito e se lhe está em questão Não são bombásticas nem que viram no Feganistão Ninguém pagou o bilhete, mas tem o corpo e exibição Não esperem por lutas sem se tiverem vagino em promoção Foder-vos a agonia só por uma condição Lavar em vossa p*** e não ter corrigão Para quem dizer que é gira que é boa Não vale a pena confiar numa pessoa Que nos trai, que nos mente que se vai Sempre que vê um gajo diferente, ai, ai, ai Para quem dizer que é gira que é boa Não vale a pena confiar numa pessoa Que nos trai, que nos mente que se vai Sempre que vê um gajo diferente, ai, ai, ai Yo bitch, não penses que já acabei Se achas que já falei tudo da ida agora comecei O teu que aí é reduzido e ver-te-os mais no vestido Daste mais do que é pedidas, mais batida que batidos Chupa os pirilões como o bebê, chupa os chupitas És rainha das quecas, portanto a mim tu não me pegas Pega, não sou génio, mas a minha lamparina Se existisse sexo virtual já me tinhas pedido uns quantos megas Para a minha vida é seis drogas e mocas Se calhar é por isso que tenho mais de vinte sogras Eu quero que me entendam e para perceberem a risca Vamos dar voz a quem sabe, eu hoje dou a entrevista Ai Jesus, estas que atrás não têm juízo Uma pessoa dá-lhe estudo e elas fazem o prejuízo Não é por falta de vida, mas vocês também ficam Por que vocês falam e bem muitas meninas Isto não tem juízo Eu entendo minha senhora, mas o que é que você quer? Isto é só pitas que os pitos, ou só de pensar que são mulheres Não têm idade nem maturidade, portanto Preocupem-se primeiro em saírem da puberdade, mas Se gostares, virote forte, então deixa de farsas E bade-me a continência, porque aqui tu já marchas Não levas aliança, nem tenhas essa esperança RG não dorme, RG só descansa Para que dizer que agir aqui é boa? Não vale a pena confiar numa pessoa Que nos trai, que nos mente que se vai Sempre vê um gajo diferente Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Moça, moça, devias ter mais respeito Rodas, branco, rodas, preto, rodas, bairro, rodas E tu parte para outra porque assim só parte os corações Tu consegues rodar mais que a roda dos milhões Eu faço-te difícil, mas difícil é provisório De fruto proibido, passaste a fruta obrigatório Partissex é banal e o namorado é aleatório Parar de ser badalhoca só no dia do teu velório Vês a tua vagina em quantidade industrial Só consegues ser bacana se forem para o bacanal Eu chamo-te de cabrão Rouge Eu chamo-te de convencido Só sei que não sou pastor Mas as cabras mentem comigo Pra quem dizer que é giro que é boa Não vale a pena confiar numa pessoa Que nos trai, que nos mente que se vai Sempre vê um gajo diferente Ai, ai, ai Para que dizer que é gira que é boa Não vale a pena confiar numa pessoa Que nos trai, que nos mete que se vai Se que vê um gajo diferente Para que dizer que é gira que é boa Não vale a pena confiar numa pessoa Que nos trai, que nos mete que se vai Se que vê um gajo diferente É verdadeira, tenta se interir Sem verdade, força e social Se que se cuento com isso